Olá, eu sou Orfé, sou back vocal do Estúdio Bertolini e estou muito feliz de participar desse trabalho, que foi uma ideia muito linda da Roseli Bueno, o livro Objetos e Memórias, onde ela tenta resgatar os valores que estão hoje em dia tão desvalorizados, não é? Então, estamos aqui para dar uma força e eu estou muito honrada de participar desse trabalho e estou aqui também à disposição para fazer qualquer negócio com a Roseli, ok? Vamos apoiá-la.